Música Este ano os centros de recondicionamento de computadores vão chegar a 10 estados do país. Esses espaços oferecem cursos de formação para jovens de baixa renda em oficinas de tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que revitalizam máquinas danificadas que são destinadas a espaços públicos como escolas, bibliotecas e telecentros. Com os novos convênios assinados com o Ministério das Comunicações, o número de centros em funcionamento em 2016 vai ser o dobro do ano passado. De Brasília, João Pedro Neto.